O queridinho de Jesus não para pessoal, queridinho é verdade que você procurou em todo canto uma cadeirinha daquelas para botar criança de ferro aqui, é verdade pessoal, mas o queridinho chama na bota e não para, o queridinho bota para gerar, o queridinho é o rei da gambiarra, show baby, vem na garupa do queridinho de Jesus que não para. Show baby, o queridinho não para pessoal, o queridinho não para pessoal, vida boa não carece pressa pessoal, para ser feliz não precisa muita coisa, só precisa ter no coração saúde, o resto a gente corre atrás, está aí a Elisama, show baby, dá um beijo Elisama, Show baby, o queridinho não para, está aí ó, e a Elisama feliz da vida, é doizinho do Rosário, o queridinho não para pessoal, queridinho, você está andando de carro, é um carro não, é um avião não, é um submarino não, é o queridinho de Jesus naquele pique, show baby, com a doutora Elisama ali ó. Está ali a doutora Elisama ó, está ali ela ali ó, na cadeirinha dela aí ó, botando para geral ó, uma cadeira de plástico, e o queridinho naquele pique, show Jesse Valde, viu ó, na frente das autoridades ó, o queridinho não para pessoal, pessoal não precisa de muito dinheiro para ser feliz, O importante é que você está fazendo o que você gosta, chamando na bota, e com quem você ama ó, chama Elisama, dá tchau para o povo Elisama ó, olha aí pessoal, como é que Elisama está ó, naquele pique ó, show baby, eu estava chorando que eu ia andar de bicicleta pessoal, e o queridinho botou para gerar meu filho, show baby, é doizinho, estou voltando meu filho, aperta para arriba, curso comenta, no canal do queridinho Jesus. e aí e aí e aí e aí Obrigado.